Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Antes de qualquer coisa, às vezes a gente chega um pouco nervoso para dividir com vocês o que Deus tem falado conosco e a gente acaba esquecendo de agradecer. Primeiramente a Deus, porque antes de qualquer homem ter pensado em me chamar para estar aqui hoje, essa oportunidade foi gerada no coração de Deus. Agradeço ao Pastor Félix, também meu discipulador, por ter caminhado comigo até hoje e me edificado. Pastor Cláudio Almiro, Esron, Aguimar, Fran, Fernando. É uma alegria muito grande caminhar com vocês e ser edificado nessa caminhada por vocês. Queridos, abram a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 11. Na semana passada, o Pastor Félix pregou aqui sobre visão e eu acredito muito que muitos escamas de muitos olhos caíram. Foi um mover de Deus e a gente tentava sair da igreja e não conseguia, ia e voltava, ia e voltava e adorava ao Senhor. E continuamos aqui por quase uma hora direto. Eu quero te pedir, pelo poder do nome de Jesus, se existe alguma coisa te preocupando nesse instante, deixe ela lá fora. Se existe algo agora que possa estar te tampando o entendimento, vai sair por terra agora em nome de Jesus. Tudo que tem te atrapalhado nesse instante, irá cair por terra agora em nome de Jesus. Porque assim como caíram as escamas dos olhos na semana passada, hoje os ouvidos serão destapados. Hoje a voz da eternidade irá ecoar. Hoje a voz de Deus irá falar ao seu coração. A palavra de João, no capítulo 11, nós vamos usar como base os versículos 40 ao 45, mas vamos tentar discorrer sobre todo o capítulo 11, para que a gente possa entender melhor um dos maiores milagres da Bíblia. A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 11, versículo 40 ao 45, diz, Encorajou-o a Jesus, Eu não te falei, que se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu, Pai, dou-te graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido, saiu da gruta tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os, Retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Espírito Santo de Deus, quero declarar a palavra sobre o teu povo. Não será apenas uma palavra lida aqui, mas será uma palavra dada pelo Senhor. Nós iremos viver a verdade da tua palavra. Eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus, que todo o impedimento de nós entendermos o que o Senhor quer derramar sobre nós, nesta noite, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que nós possamos receber do Senhor a poção nova que o Senhor irá derramar sobre nós, nesta noite, em nome de Jesus. Antes de entrar na mensagem, eu quero discorrer um pouco da realidade daquela época. Durante um período de crescente perseguição contra os cristãos, de crescente apostasia e disputa sobre a natureza de Jesus Cristo, o apóstolo João registrou seu testemunho do Salvador. Durante muito tempo, foi-se falar da verdade de Cristo e os seus milagres. O Evangelho de João nos ensina sobre o ministério de Jesus Cristo, o Cristo vivo. O Evangelho de João é um relato sobre os escritos para os santos. É um evangelho especificamente para a Igreja do Senhor. Seu propósito é escrever esse livro, era persuadir outras pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que creno tenham vida em seu nome. As cenas da vida de Jesus nele descritas são cuidadosamente escolhidas com essa intenção. Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. Assim começa o capítulo 11 do Evangelho de João. Segundo escreveu João. Onde narra de forma magnífica um dos maiores milagres registrados na Palavra de Deus. Nós podemos aprender muito com essa passagem bíblica. Porque todos nós passamos por momentos de dificuldades. Onde não sabemos o que fazer e dependemos de um milagre que somente Deus pode operar. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E viver pela fé nem sempre é fácil, meus irmãos. Ficar à espera de um milagre exige confiança plena e total dependência de Deus. Somente um nesse texto é perfeito e continua sendo perfeito para todos sempre. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo Vivo, a Ressurreição e a Vida. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. E ele frequentava sempre a casa deles, sempre que era possível. Eles tinham uma história juntos. quando a fama de Jesus correu por todo Israel através dos seus ensinamentos e milagres, Lázaro e suas irmãs falavam para todos da sua amizade com Jesus. Isso era um motivo de muita alegria. Podiam contar histórias e os ensinamentos que aprenderam dentro da sua própria casa. Podiam falar coisas simples do cotidiano de Jesus. Por exemplo, como a comida que ele gostava, a roupa que ele vestia, eles conheciam a intimidade de Cristo. Algo que somente os amigos de Jesus poderiam descrever. E a palavra diz, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro no versículo 5. Tremenda essa citação. Nós aprendemos com a palavra de Deus que mesmo os amigos de Jesus passavam por dificuldades. E como humanos sofriam, choravam e enfrentavam muitas dificuldades. Mas em nenhum momento eram desamparados. E mesmo quando havia dificuldade para que pudessem entender o agir de Deus, no final o propósito era revelado e o nome do Senhor Jesus era glorificado e Deus era exaltado. Deus está no controle sempre de toda e qualquer situação. por mais que seja difícil para você entender hoje, Ele está no controle de todas as coisas. Não perca a fé, não perca a palavra de Deus, creia nas promessas do Senhor, pois Deus está cuidando de você. Em muitas oportunidades de nossas vidas, nós passamos por provas e qualquer prova que nós possamos estar passando, nós acabamos dando ouvido para muitas vozes ao nosso redor. Por exemplo, se você liga sua televisão hoje, você vê caos na televisão, você vê mortes devido à contaminação do coronavírus, você vê corrupção desenfreada. O que eu quero te perguntar, qual a voz que você tem se prestado a ouvir nesses últimos dias? É a voz do caos, a voz que tampa o seu entendimento para escutar a voz do Espírito Santo que quer te guiar? a voz da tristeza e da dor devido à situação que estamos vivendo nos dias de hoje? É para esse tipo de voz que eu quero te alertar nesta noite. Vamos entender que a voz e o amor de Deus para as nossas vidas será a única voz que vai nos importar, será a única voz que vai ecoar aos nossos corações. Obrigado, querido. se eu tivesse que dar um título para essa mensagem esta noite, eu diria que a voz da graça, a voz que salva, a voz da eternidade, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda que os seus sonhos possam parecer estar mortos, Ele pode dar uma ordem e ressuscitar esses sonhos. e a primeira voz que eu quero falar para vocês nesta noite é a voz dos intercessores, ser intercessor é orar aquilo que está no coração de Deus, não aquela vontade que você necessita, mas sim o que está no coração de Deus, intercedendo pelo seu próximo, intercedendo por alguém da sua família, o sumo sacerdote, aquele que se fez pecado por nossas vidas, Jesus Cristo está acima de todos, entre as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente, no versículo 3, quando viram a gravidade da doença de Lázaro, mandaram imediatamente um mensageiro até Jesus, com a notícia que Lázaro estava enfermo, Betânia, onde Lázaro morava, ficava a três quilômetros de Jerusalém, porém, Jesus estava na região de Perea, mais ou menos 35 quilômetros, onde João Batista batizava no início do seu ministério, e a distância de um lugar para o outro era de mais ou menos um dia de viagem, e estes mensageiros ou mensageiro correram o mais rápido possível até Jesus, para interceder por Lázaro, que era uma pessoa muito querida em sua cidade, chegando até Jesus, entregaram imediatamente a mensagem, Senhor, aquele a quem amas está doente, e Jesus dá uma resposta no versículo 4, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, imediatamente o mensageiro volta para sua cidade sozinho, sem Jesus, que fica ainda mais dois dias no mesmo local, porém, com alegria no coração, afinal de contas a enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, havia testemunhos que somente uma palavra de Jesus trazia o milagre, e este mensageiro provavelmente imaginava que ao chegar em Betânia, Lázaro estaria curado, no caminho ele já pensava, já imaginava no milagre, imaginava o trabalhar de Deus, e diferentemente da ida onde havia tristeza, na volta havia uma mensagem de esperança, havia alegria no coração do intercessor, mas ao chegar na casa, ao invés de alegria havia choro, ao invés de cura havia morte, Lázaro estava morto, como isso seria possível, ainda pensava o mensageiro, a resposta de Jesus não condizia com o cenário que ele encontrou, como era possível isso, será que todos naquele momento ficaram desapontados, talvez se Jesus chegasse naquele momento pensava ele, Lázaro ressuscitaria, e isso já havia acontecido antes, Jesus tem o poder, mas o tempo foi passando e Jesus não chegava, há quatro dias praticamente, o mensageiro esperou para o cumprimento da promessa de Jesus e fico pensando, qual foi a reação de Marta e Maria ao receber a resposta de Jesus? Essa enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus como acreditar no sim de Deus quando os nossos olhos dizem não como acreditar na voz que salva quando as vozes ao nosso redor dizem não a resposta é tendo fé é abrir nos nossos ouvidos não para o que vem do mundo mas para o que vem da boca de Deus para o que vem direto do Espírito Santo para mim e para a sua vida existe alguém que intercede por você e esse alguém é Jesus Cristo ele se fez pecado por nós e ele intercede por nós todos os dias quantos quantos de nós estamos nessa mesma situação estamos aguardando o cumprimento da promessa mas em nossa volta tudo aparentemente está perdido começamos a nos perguntar será que Deus desistiu de mim será que Deus me rejeitou não meus queridos Deus não se esqueceu de nós Deus não nos abandonou o que ele disse vai se concretizar ele não muda ele é imutável ele não é homem e nem filho do homem para que minta ou nos deixe confundido se existe promessa para sua vida Deus vai cumprir e todas as promessas estão aqui na palavra do senhor porque a palavra dele é viva é eficaz a palavra dele cumpre o propósito para qual ela foi lançada se existe alguém falando ao seu ouvido que nada vai acontecer eu rejeito agora em nome de Jesus porque o poder do senhor Jesus Cristo pode fazer todas as coisas acontecerem segundo a sua vontade Deus trabalha de uma forma maravilhosa e ele chega na hora certa e no tempo certo a voz de Deus brada no tempo certo Jesus chegou quatro dias depois da morte de Lázaro por um motivo ele amava aquela família eles ainda não sabiam mas eles iriam viver um dos maiores milagres já vistos pela humanidade a sua hora vai chegar meu irmão a sua hora vai chegar minha irmã não desista da sua benção por mais difícil que possa estar na sua vida hoje creia em Deus Jesus vai operar um milagre na sua vida ainda que pareça tudo está morto ao seu redor mas a voz de Jesus vai bradar e os seus sonhos irão ressuscitar quais os sonhos e projetos que possam parecer estar mortos na sua vida qual a enfermidade que tem te abatido quem na sua família precisa de um milagre ouça a voz da eternidade ouça o comando do Cristo vivo porque ele não morreu ele ressuscitou ele está aqui entre nós e ele pode dar uma ordem para seja qualquer sonho que estiver morto ressuscitar qualquer enfermidade que aparecer cair por terra e a cura ser gerada tudo é possível àqueles que creem tudo é possível àqueles que ouvem a voz de Cristo apenas creia que Jesus será o seu intercessor e o seu clamor será ouvido a segunda voz que nós ouvimos nesse texto é a voz do discípulo temeroso então Tomé chamado Didimo disse aos outros discípulos vamos também para morrermos com ele no versículo 16 Jesus depois de dois dias vai ao encontro de Lázaro e sua família mas antes resolve passar por Jerusalém os discípulos ficam com medo dessa decisão por conta das ameaças sofridas por Jesus em Jerusalém seu ministério terreno estava chegando ao fim e em breve ele daria sua vida em prol da humanidade e eu quero te lembrar que Jesus sabia da morte de Lázaro e estava preparando o ambiente para o grande milagre ambientes são preparados com a presença do Espírito Santo e na menção do nome de Jesus nada que te impede vai bradar e uma voz que fale ao contrário vai bradar pelo contrário no ambiente onde está Jesus Cristo milagres e maravilhas acontecem no ambiente onde está Jesus Cristo curas acontecem salvação libertação acontecem porque o poder de Jesus está acima de toda e qualquer coisa e ele não perdeu o controle de nada da sua vida e um discípulo em especial de nome Tomé muito conhecido por sua incredulidade começa a ficar com medo de ir em Jerusalém e teme a morte mas Jesus entende os que são seus Jesus entende o meu e o seu coração ele conhece os nossos temores e apesar de medo Tomé acompanha Jesus e os demais discípulos até Jerusalém Tomé lembra muito a nós mesmos o medo de sofrer a desconfiança quando falamos sem pensar e a dificuldade em acreditar no poder de Cristo mas era um discípulo que apesar de todos os temores amava Jesus e estava disposto a encarar todos os seus temores por causa deste amor Deus nos deu uma direção para não temermos mas sim para seguirmos adiante Deus não nos deu um espírito de covardia mas sim de ousadia no Espírito Santo porque o Espírito Santo é o poder que nos move o Espírito Santo é o poder que nos guia a voz do Espírito Santo nos leva a lugares que ainda nunca fomos e nem sonhamos em estar na presença de Jesus tudo acontece o que nós podemos aprender com isso apesar de nossas fraquezas em Cristo nós somos fortes podemos superar os nossos medos e acreditar que vamos vencer porque temos um Cristo intercedendo por nós não temos qualquer pessoa temos Jesus Cristo intercedendo por nós aquele que tem a chave da morte aquele que tem a chave do inferno aquele que já venceu todas as coisas Jesus nunca disse para Tomé e nem para qualquer outro discípulo que eles morreriam em Jerusalém somente Jesus Cristo iria entregar a vida dele em prol da humanidade em Jerusalém Deus nos guarda e nos protege quando uma tarefa nos é dada por Deus o Espírito Santo nos capacita para cumprir esse trabalho a vida cristã não é fácil mas o Senhor está conosco a cada instante e tudo que tem gerado medo em seu coração tudo que tem gerado incerteza em seu coração cai por terra quando ouvimos a voz de Cristo o medo some a coragem aparece aquele que estava desanimado abatido é renovado as suas forças perante ao ouvir a voz de Deus a terceira voz que nós escutamos nesse texto é a voz da combinação da fé com questionamento quando Marta ouviu que Jesus estava chegando foi encontrá-lo mas Maria ficou em casa disse Marta a Jesus Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido no versículo 20 e 21 ao chegar a Betânia pronto para realizar um grande milagre Jesus teve que se deparar com algumas vozes como a de Marta que não entendia porque Jesus chegou quatro dias depois muitos questionam Marta e a criticam pela fala dela mas pense por um instante se coloque no lugar dela e imagine se fosse você naquele momento o que você diria nós conhecemos a palavra de Deus nós sabemos o final desse texto mas Marta estava vivendo um momento na sua pele seu querido irmão havia morrido e a tristeza tomou conta do seu coração ela demonstrou a sua confiança em Jesus ao dizer que sabia que se ele tivesse chegado a tempo Lázaro não teria morrido porém ela não entendia que tudo estava sobre o controle de Deus mas Jesus parou enquanto conversava com Marta Jesus parou e conversando com ela tentava tirar uma confissão de fé dizendo que Lázaro iria ressuscitar e Marta sabia que tudo que Jesus pedisse para o pai seria feito mas um morto de quatro dias isso era demais para ela uma cura sim uma ressurreição logo após a morte como já havia acontecido sim mas depois de quatro dias dificilmente aconteceria mas ela acreditava como já havia aprendido com Jesus que haveria uma ressurreição no último dia e Lázaro por ser um servo de Deus iria ganhar a vida eterna no versículo 25 Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá mas Jesus queria ensinar a Marta que ele tinha o poder sobre a morte aliás eu vou corrigir queria ensinar a Marta que ele tem o poder sobre a morte Marta também nos lembra que muitas vezes não acreditamos o suficiente limitamos o poder de Deus insistimos em botar o poder de Deus numa caixinha e não declaramos a nossa fé como deveríamos nós falamos até de andar por fé mas esquecemos de declarar isso na maioria das vezes isso acontece quando murmuramos ou quando questionamos a vontade de Deus esquecemos que Deus é soberano esquecemos que Ele é Senhor sobre todas as coisas Ele é Senhor sobre Satanás Ele já botou esse derrotado debaixo do estrado da sola dos seus pés Ele é Senhor sobre a situação que você tem vivido Ele é Senhor sobre a sua vida e Ele não vai perder o controle sobre ela mas Ele também nos lembra muitas vezes que por sermos humanos nós somos fáceis nós queremos acreditar na voz que fala que nós somos fortes em Deus nós queremos acreditar que podemos caminhar sozinhos isso é uma mentira enorme para nossas vidas nós não somos nada sem Jesus nós não somos ninguém sem a orientação dEle seja quem for que está te falando ao seu ouvido que você é forte sem Cristo isso é uma mentira para a sua vida porque Ele é o autor e consumador da nossa fé sem Ele nós não temos fé em nada sem Ele nós não podemos nada sem a voz dEle nos guiando dificilmente nós iremos a um lugar de vitória eu quero te lembrar que Jesus parou mediante os questionamentos de Marta tem situações que para nós humanamente parece impossíveis como Marta estava vivendo mas temos que confiar em Deus Ele tem o controle sobre todas as coisas Ele não havia perdido o controle sobre aquela situação toda prova ela produz perseverança e a perseverança na prova produz fé naquele que pode realizar todas as coisas naquele que tem o poder para realizar todas as coisas a quarta voz que nós iremos falar nessa noite é a voz de quem não entende o agir de Deus tirem a pedra disse disse Marta irmã do morto senhor ele já cheira mal pois já faz quatro dias versículo 39 imediatamente Jesus pediu para tirar a pedra do sepulcro porém Marta ainda estava tendo dificuldade para entender o propósito de Jesus ela não acreditava que Lázaro iria ressuscitar naquele momento nós precisamos silenciar a voz da falta de entendimento ao nosso redor nós precisamos silenciar a voz que nos diz não ao nosso redor nós precisamos acreditar na direção que Deus está nos dando em vez de questionarmos nós precisamos e devemos ser participantes do milagre Jesus iria fazer o milagre mas eles Marta Maria e as pessoas que estavam ao redor ou seja quem estivesse naquele local teriam que ajudar teriam que tirar a pedra e você confia em Jesus de todo o seu coração acredita que ele tem o melhor para a sua vida você está disposto a andar pela fé você está disposto ou disposta a acreditar mesmo quando seus olhos e tudo a sua volta te dizem que não então tire a pedra meu irmão tire a pedra meu irmão tire tudo aquilo que está entre você e o seu milagre tire tudo que tem te impedido de ouvir a voz de Cristo bradando para você e falando que o seu milagre chegou que a sua hora chegou tira o medo e a incredulidade do seu coração coloque a fé naquele que tem poder para mudar a sua vida tirar a pedra significa obedecer a ordem de Jesus Jesus teve paciência com o mar respeitou o seu sofrimento e a conduziu com todo o amor para o milagre ela viu o milagre com os próprios olhos ela ouviu a voz de Jesus e participou do milagre no tempo real a última voz que nós ouvimos nesse texto é a voz do Senhor Jesus depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro vem para fora o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano disse-lhe Jesus tirem as faixas dele e deixem-no ir Marta e todos os demais depois de tirarem a pedra puderam ouvir a voz poderosa de Jesus bradando Lázaro vem para fora uma voz tão poderosa que alcançou o espírito de Lázaro e já estava descansando no Senhor mas teve que obedecer a este chamado imediatamente aquele corpo sem vida reviveu o coração começou a bater novamente cada célula foi regenerada sem enfermidade totalmente são totalmente cheio de vida e Lázaro todo enfaixado saiu pela porta do sepulcro e para a alegria de Marta e de Maria ali estava seu querido irmão vivo agora elas tinham que somente tirar as faixas que cobriam seu corpo e comemorar muito aquele grande milagre Deus é fiel a sua palavra se cumpre desde o início tudo sempre esteve sobre o controle de Deus esta família passou por um sofrimento muito grande eles tiveram muita dificuldade para entender a voz dos planos de Jesus para aquela família mas eles amavam Jesus e puderam viver o milagre agora para Marta Maria e Lázaro acabou o choro passou a tristeza acabou o funeral agora é festa alegria vida e vida em abundância glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo que essa voz entre no seu coração nesta noite entregue a sua vida para Jesus Cristo agora mesmo ouça a voz poderosa dele para dano ao seu coração ele tem poder para mudar toda e qualquer situação ele pode mudar a sua história como mudou a minha e de muitos outros isso não quer dizer que você nunca mais vai sofrer a Bíblia declara que passaremos por aflições mas o Senhor Jesus estará conosco em todas elas ele vai nos ajudar a passar por toda a dor e por todo o sofrimento que a vida tente nos impor eu quero te pedir que nesse instante você fique de pé fecha os teus olhos eu quero que eles vão cantar uma canção enquanto eles cantam essa canção eu quero que você pense em tudo que tem te pedido de ouvir a voz de Cristo e logo após essa canção nós iremos orar juntos porque eu creio que hoje é o tempo de você ouvir a voz do Espírito Santo eu creio que hoje é um tempo de você viver algo novo da parte de Deus para a sua vida Deus tem nos visitado grandemente Deus tem tirado empecilhos de nossa visão assim como ele tirará hoje empecilhos de nossa audição nós iremos ser sentidos espirituais uma visão espiritual uma audição espiritual para podermos falar aquilo que vem diretamente do trono de Deus o poder de Jesus é latente hoje nesta noite e ele é a pessoa mais importante aqui entre nós mestre eu preciso de um milagre transforma minha vida meu estado faz tempo que eu não vejo a luz do dia tão tentando sepultar minha alegria tentando ver meus planos cancelados Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviveu mestre não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder eu preciso tanto de um milagre remove a minha pedra me chama pelo nome muda minha história ressuscita os meus sonhos transforma minha vida me faz um milagre me troca nessa hora me chama para fora ressuscita me aleluia aleluia Senhor louvado seja o teu nome Jesus no antigo testamento Deus usava os profetas como a sua voz ele usava os profetas como um tempo de julgamento como um tempo de arrependimento do seu povo no novo testamento Jesus veio e veio com uma palavra de salvação onde ele foi aos céus e deixou o Espírito Santo conosco eu quero que você por um ato de fé coloque a mão nos seus ouvidos nesse instante toda a voz do caos que você tem ouvido toda a voz de morte de corrupção de tudo que você não consegue fazer que te incapacita esta noite tudo que tapava os teus ouvidos cai por terra agora e é a voz do Espírito de Deus que irá bradar sobre a sua vida é a voz do Espírito Santo falando a você você pode e eu te trouxe para vencer eu te trouxe para ser salvo junto de mim para ser um tempo de arrependimento perante aos pés do Senhor e declarar que o Senhor é santo que o Senhor é santo que o Senhor é santo e que o Senhor pode todas as coisas Senhor em nome de Jesus eis aqui o teu povo o teu povo que irá caminhar segundo a sua vontade o teu povo que irá vivenciar sinais maravilhas sinais e prodígios da parte do Senhor é o teu povo que aonde for irá pronunciar a tua palavra e a tua verdade Senhor praga alguma chegará ao teu povo palavra contrária nenhuma chegará ao teu povo porque é a vitória do Senhor é a palavra do Senhor que irá com o teu povo é o Espírito do Senhor que irá movê-los a lugares de vitória é o Espírito do Senhor que irá conduzi-los a salvação é o Espírito do Senhor que irá abrir a boca do teu povo pra pronunciar as palavras dividas da parte do Senhor é um tempo novo meu irmão e minha irmã é um tempo de vivenciarmos o poder de Deus é um tempo de ouvirmos a voz do Espírito Santo em nossos corações não é tempo mais de darmos ouvido ao caos não é tempo mais de darmos ouvido ao inimigo mas sim a vitória de Deus que está em nós em Cristo Jesus é isso que eu declaro pelo poder do nome de Jesus aqueles que creem dê uma salva de palmas Senhor Jesus me toca nessa hora